Adriana Calado TV e hoje eu vou responder a pergunta da Fabiana, que escreveu o seguinte Adriana, acabei de chegar na Alemanha, como eu faço para fazer novas amizades? Olha, eu vou falar como foi comigo e como é, porque tem algumas coisas que eu uso até hoje Porque eu conheço muitas, quase toda semana eu conheço gente nova E claro, algumas pessoas se tornam amigas e outras não, outras passam pela sua vida E sabe, porque a amizade é muito química, muito afinidade, né? Então a gente conhece várias pessoas quase que todo dia, mas algumas ficam, outras não Isso é fora do nosso controle O que eu acho que é sobre o nosso controle é que a gente, para fazer amizades, a gente tem que se abrir E tem que criar hábitos que ajudem nesse processo de fazer amizades Porque eu não posso chegar e falar para você, ah Fabiana, você vai ficar em casa Que vai aparecer um dia um amigo e vai bater na sua porta e vai falar Oi Fabiana, tudo bem? Bem-vinda na Alemanha, que legal que você está aqui, blá 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 Não, se eu falar isso eu vou estar mentindo, você tem que fazer com que isso aconteça Como? Bom, primeiro passo eu acho que é você se inscrever num curso de idioma, do idioma, do alemão Ou se você estiver na Inglaterra, se inscreve num curso de inglês Se você estiver no Japão, se inscreve num curso de japonês e vai para o curso No curso você vai, obrigatoriamente, você, óbvio, a não ser que você faça um curso particular O que eu não aconselho, privado, não aconselho Se você quer fazer amizade, quer inclusive para o idioma, falar com outras pessoas É melhor você fazer um curso logo de grupo Então, no curso, obrigatoriamente, você já vai conhecer um monte de gente E aqui na Alemanha você vai conhecer um monte de gente estrangeira Não importa, você não está conhecendo alemão, não importa Até se você conhecer brasileiro, já ajuda Por quê? Eu vou explicar por quê Até melhor no início, por N motivos É melhor que você conheça mesmo brasileiros Porque você não vai se sentir tão sozinha Você não vai sentir falta do seu país tanto Você vai estar no pequeno Brasil aqui e na Alemanha Então você não vai se sentir aquele baque de sair do seu país Então, em primeiro lugar, faça amizade, de preferência com brasileiros Se não, também com estrangeiros, onde se você falar inglês, beleza Começa falando inglês, faz amizade Nesse curso, se abra, vá para cafés Faça pausa, não faça pausa sozinho, isolado Não, tenta sentar na mesa dos outros Tenta conversar, tenta fazer perguntas Fique social, já no início Porque os grupos vão se formar no decorrer do curso E se você não for um pouco aberta no início Depois fica mais difícil Porque as amizades já vão se fechando Sabe como é que é, né? Essa coisa de curso Um grupinho aqui, um grupinho ali Uma duplinha aqui, uma duplinha ali Isso é desde os tempos de escola A gente sabe disso Se a gente não se entrosar logo no início Depois não é impossível Mas depois fica um pouco mais difícil, né? Os grupos já estão se formados Fica mais difícil Então já no início Se entrosa com a galera E vê qual é o grupo que você se adapta melhor Que tem mais a ver contigo Afinidade e tal Mas no início Não fique escolhendo, não Senta com todo mundo E vai conhecendo todo mundo E faz perguntas E se entrosa E diga sim Para todas as oportunidades de socialização Se o grupo falar assim Ah, depois da aula hoje Vamos tomar um café? Vamos Ah, depois da aula hoje Vamos para um happy hour? Vamos Ah, depois da... Ah, no sábado Vamos fazer um Ausflug Que quer dizer em alemão Uma saída mais longa, né? Uma pequena viagem Digamos assim Vamos Tente fazer o máximo de coisas Em grupo possível Tente ser... Diga sim O máximo Que você puder Outra coisa também Procure eventos Eventos e festas brasileiros Brasileiras Em qualquer lugar do mundo Existe uma comunidade Brasileira Onde as pessoas fazem Em quase qualquer lugar do mundo Acredito eu, né? Onde as pessoas fazem eventos Fazem festas Fazem... Tem uma... De repente uma biblioteca Com livros brasileiros Onde as pessoas conversam Para pegar livro e tal Enfim Na maioria dos países Tem uma pequena Associação brasileira Uma pequena comunidade Seja no consulado Ou seja Em associação mesmo Então pesquise isso Na internet Veja lá Ah, por exemplo Aqui no... Em Munique Tem a Casa do Brasil A Casa do Brasil Organiza eventos Organiza festas E no meu início Daqui da Alemanha Eu ia muito Para os eventos Da Casa do Brasil Até porque A organização Fazia muitos eventos Agora eu não sei mais Quem está na diretoria E tal Mudou tudo E eu não frequento mais tanto Mas no início Eu ia toda semana Quase todo mês Quer dizer Para os eventos Da Casa do Brasil Então procure Qual é A associação brasileira Que tem no seu No seu país Ou no seu estado Ou na sua cidade Tanto faz Tá? E vá E vá nos eventos Nas festas Vá Se mostre Ah, eu não tenho Companhia para ir Adriana O que eu faço? Vai sozinha O que você vai perder? Me fala Você vai perder alguma coisa? O que vai acontecer no máximo? No máximo vai acontecer De você ir Olhar o movimento Compra uma cerveja Bebe uma cervejinha Senta Ali e tal O máximo vai acontecer É não acontecer nada Você não fazer amizade Com ninguém Isso é muito difícil Em qualquer evento Em qualquer festa É muito difícil A não ser que você fique Com o cara fechado Num lugar E realmente Não responda nada Não fale com ninguém É muito difícil Ou se você realmente For muito, muito, muito Tímida Mas então Aí você vai O máximo que vai acontecer É você ir pra casa Você vai pra casa Mas você Teve aquele sentimento Poxa, tentei Tentei Mas é Gente A probabilidade disso acontecer É pequena Você vai conhecer alguém Se você for em algum evento Sozinha Vai Tá Então vá Vá em eventos E festas Nem que seja Sozinha Amigos dos amigos Você tem um amigo Do seu marido Que tem um amigo Que a mulher é Sabe Que a mulher é É legal E tal Simpática Tem mais ou menos A sua idade Beleza Faz amizade com a mulher dele Ou amigo do amigo Do curso Fez uma amizadezinha No curso Tem um amigo do amigo Ele te apresentou O amigo Beleza Tenta também Trocar contato Com esse amigo do amigo E tenta Fazer parte Também desse grupo Então Amigos dos amigos É muito importante Pra aumentar o leque Nossa Quantos amigos Eu fiz Que eu conheci Que eu conheci Através de amigos Muitos 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 Eu não digo a maioria Mas muitos amigos Que eu tenho Eu conheci através De outro amigo E às vezes Esse amigo Que eu conheci Através de outro amigo É mais meu amigo Hoje em dia Do que o próprio Que apresentou Então É muito importante Você se abrir Ficar Ser simpático Ser aberto Pra essa pessoa Que é o amigo do amigo Colega do amigo Conhecido do amigo Seja lá o que for Do seu amigo Beleza Quero conhecer sim Claro Vamos sim Ah eu vou Pra um bar Com meu amigo Topa Quer ir também É porque tem gente Que fala assim Não Eu não conheço ele Não vou não Não quero atrapalhar o papo Vou Vou sim Vou sim Claro Estou dentro Vou Não tem problema Não conheço ele Não sei o que Não vou atrapalhar Se fosse atrapalhar Você não estaria me chamando Não é isso? Então eu vou sim Beleza Fui Conheci a outra Terceira pessoa Beleza E também apresente Os seus amigos Porque é uma bola de neve Você apresentando É um win-win Você apresenta Ele apresenta Então aumentou O círculo de amizade deles Aumentou Dele aumentou O seu círculo de amizade Então não seja egoísta Apresente os seus amigos também Nossa quantas amigas minhas Eu apresentei Pra outras amigas E elas também ficaram amigas Trocaram Facebook Trocaram Informações Contatos E são amigas também Então não vamos ser egoístas Vamos também Não vamos fechar as nossas amizades Vamos também Abrir Ser generosas Com as nossas amigas E com as nossas amizades Pra tudo ficar ótimo Pra todo mundo Sim, porque tem amigas Que são ciumentas Ah, eu não vou apresentar Minha amiga Porque de repente Ela vai ficar mais amiga dela Do que de mim Tem gente que é assim Gente Tem sim Tem gente que é ciumenta Possessiva E não quer dividir Amiga com ninguém Amiga ou amigo Tem gente que é assim Não é só relacionamento amoroso Não, tá? Tem muita gente que é assim sim Que eu conheço Então não vamos ser egoístas Vamos mostrar as nossas amigas Vamos dividir as nossas amigas Vamos apresentar E pronto E eu, por exemplo Conheci muita Fiz muitas amizades aqui Foi trabalho Foi através de trabalho Porque eu comecei a trabalhar aqui Muito rápido Comecei a trabalhar aqui O quê? Tinha uns cinco meses Mais ou menos de Alemanha E já tava trabalhando Já tava fazendo eventos Depois comecei com os vídeos Fazer entrevistas E tudo Gravar E depois E depois Emprego fixo E eu fiz muitas amizades assim Conhecendo no trabalho Ah, porque tem gente que Que separa, né? Ah, Adriana Mas eu não gosto de misturar Trabalho com vida privada gente, o que tem a ver uma coisa com a outra trabalho, trabalho você trabalha, respeita e segue as regras e tal, no trabalho é uma coisa acabou ali, por que não tomar um chopp ir pra um bar conversar, trocar telefone por que não fazer amizade de trabalho tem muitas amigas que eu fiz no trabalho, ou trabalhando seja freelancer ou seja em emprego fixo, eu fiz muitas amizades e de várias nacionalidades porque existe sim alemães que fazem amizade de trabalho sim, assim, através do trabalho que eu quero dizer, existe sim alemães turcos eu tenho amizade turca eu tenho amizade alemã eu tenho amizade croata, eu tenho amizade nossa gente, todas as nacionalidades que vocês puderem imaginar que eu conheci, o que? trabalhando, vamos pra academia se não for academia de musculação entra numa dança entra numa capoeira, entra numa luta, entra num boxe tenta abrir o leque das amizades, assim ah, eu não tive sorte no meu curso de curso de alemão, não tô fazendo amizade no meu curso de alemão Adriana, o que que eu faço? vai pra academia por que? você tanto vai cuidar da sua saúde, como tem a possibilidade e aí na academia você faz o que? poxa, conversa com a recepcionista conversa com o professor da academia se tiver festa na academia vai, se tiver encontro na academia vai, aqui na Alemanha não tem muito essa coisa de festa em academia não mas pode acontecer um evento né uma coisa de corrida uma maratona ou isso ou participa de maratona se você corre ah gente, tem milhões de possibilidades mas tipo assim eu não vou dizer que eu fiz amizade em academia de musculação não, eu faço academia de musculação e eu não vou dizer pra vocês isso não aconteceu porque não é muito a minha a meu jeito não é muito não eu gosto de chegar na academia não conversar com ninguém fazer meus exercícios na academia eu sou um pouco antissocial mesmo porque eu gosto de me concentrar no meu exercício mas se eu tivesse desesperada querendo fazer amizade eu ia me abrir mais na academia eu não me abro porque realmente sinceramente eu não quero porque eu chego na academia eu quero aquele tempo rápido de uma hora e pronto e ir embora eu quero malhar e ir embora geralmente já tô cansada e tal então eu não eu realmente não não me abro na academia mas se eu quisesse eu faria mais social com a recepcionista ou com o professor ou com a professora né tem oportunidade sim ou com os próprios alunos que estão do lado fazendo outros outros exercícios gente tem milhões de tem que usar um pouco também a criatividade nesse aspecto de amizade a gente tem que ser um pouco criativo sim outro fator importante é manter contato se você acabou de conhecer digamos você conheceu uma pessoa hoje sei lá no seu curso pegou o telefone não adianta só pegar o telefone no dia seguinte escreve alguma coisa ou pede um facebook pede um instagram e troca e lá e curte as fotos e coloca alguma mensagem escreve alguma coisa sempre tenta manter o contato porque isso vai criando vínculo com a pessoa né tenta tenta encontrar essa pessoa não uma vez na vida e outra na morte tenta encontrar essa pessoa o máximo que você possa porque assim vocês vão se conhecendo relacionamento a gente tem que também construir né como um prédio não adianta você colocar lá uma pedra e depois acabou né o prédio você vai construindo com cada tijolinho com um tijolo atrás do outro né é assim o relacionamento a gente tem que tem que cativar a pessoa e às vezes às vezes o trabalho é rápido às vezes são pessoas fáceis de cativar e que e que como vou dizer que combinam a afinidade é maior e às vezes é tão demorado que a gente desiste tem muitas amizades que eu desisto porque eu não sou uma pessoa muito de correr atrás e se a pessoa também não me dá um feedback eu porque eu tento eu convido eu tento eu tenho ideias mas se a pessoa não tem não tem um retorno sintonia eu desisto então então claro então isso é isso isso também a gente tem que contar com isso também por isso que existem pessoas muitas pessoas que passam na nossa vida algumas ficam algumas não porque algumas não tem o mesmo interesse ou sei lá não pode forçar também né gente amizade é uma coisa que não se força a gente a gente como é que se diz a gente ajuda o destino mas a gente não força né porque são dois lados não é um só todo relacionamento tem os dois as duas partes e aquela aquele velho ditado que a gente usa para homem e mulher mas que a gente pode usar para amizade também quando um não quer dois não brigam né então é isso então tentar um pouco mas não ser inconveniente não ficar toda hora perturbando e tal escrevendo ligando coisa assim eu tenho amigas que é engraçado eu tenho uma amiga que ela ela insistiu muito na amizade comigo ela me escrevia muito e eu no início eu dava muitas desculpas e tal porque eu estava ocupada e tal e eu pensava nossa como ela insiste não quero sair hoje e aí no dia seguinte escrevia de novo mas e hoje Adriana você está afim mas ela me cativou e hoje em dia a gente é amiga e hoje em dia eu escrevo para ela também vamos hoje e tal cativou tem casos e casos tem casos de pessoas que ficam chatas inconvenientes mas eu acho que tudo tem um limite eu sou do tipo que tem um limite se eu escrevo duas vezes a pessoa nas duas vezes me dá uma desculpa eu espero ela me escrever mas é ter bom senso para não ser também inconveniente outra coisa é rede social é tão fácil hoje em dia com o Facebook com o Instagram e tem grupos também fazer parte de grupos do Facebook é importante porque os grupos são bem específicos e que tem interesses em comum por exemplo um grupo de Munique ou um grupo eventos em Munique ou um grupo sei lá amizades em Munique quem sabe não tem um grupo assim eu nunca vi mas quem sabe não tem um grupo iniciantes em Munique ou recém-chegados em Munique ou na Alemanha que é o seu caso Alemanha não sei de onde você é mas enfim tem grupos assim aqui bom outra dica para mim é sair de casa não só para sair de casa em geral para festa sair sair nem que se gente às vezes você conversa até em supermercado e tem farmácia sai de casa e esteja sempre com os olhos e os ouvidos abertos para quem sabe às vezes as pessoas puxam papo com a gente até no metrô até no trem uma vez eu conheci uma brasileira que mora aqui em Munique eu conheci no metrô eu não me lembro muito bem como foi mas ela conversou comigo no metrô aconteceu alguma coisa e ela estava falando português no telefone não sei ou eu não sei eu sei que a gente fez amizade assim se conhecendo no metrô bom e por último gente eu acho que é ter interesse nas pessoas sair um pouco do seu mundo do seu umbigo e ter interesse no mundo dos outros principalmente aqui no exterior que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo e saber da cultura dessas pessoas saber da forma de viver dessas pessoas do que essas pessoas gostam e tudo então é nossa tem é um leque enorme de possibilidades de você abrir o seu sua cachola e entrar no mundo do outro eu acho muito interessante isso e um exemplo sei lá você conhece alguém que é da Tailândia então você se interessa um pouco por essa pessoa onde você come aqui comida tailandesa onde você me aconselha o que é legal vocês tem comunidade tailandesa aqui como é quantas vezes por ano você vai visitar o seu país sua família você sente saudade da sua cultura o que você sente mais falta aqui na Alemanha que você tem na Tailândia o que você gosta mais o que você gosta menos gente tem tanta coisa para perguntar tanta coisa se você mostrar interesse nossa você vai ser uma pessoa tão mais interessante do que se você só falar de você ou se você só quiser ir para os lugares que você vai normalmente então é muito importante você mostrar interesse pelas pessoas isso eu acho fundamental em fazer amizades em criar vínculos porque é chato você sair com uma pessoa que só fala de si é legal você saber dos problemas da pessoa se interessar de verdade pela pessoa pelos sentimentos da pessoa pelos problemas enfim e não ser egoísta topar as coisas que ela também quer não só querer que faça suas vontades como também topar as vontades dela dessa pessoa e é isso eu acho que é por aí sabe é bem complexo eu sei às vezes é difícil eu sei é sorte também eu acho que acho que fazer amizade tem a ver com sorte também eu sei porque eu aqui Munique me adaptei muito bem mas quando eu era adolescente eu morei quatro anos em Recife no nordeste do Brasil porque meu pai foi transferido meu pai era militar e foi transferido para Recife e eu me lembro que em Recife eu não me adaptei muito eu não fiz muita amizade eu tinha dificuldade no colégio para fazer amizade eu não sei eu não é eu fiz amizade só com o pessoal do prédio militar onde eu morava mas eu não fiz amizade no colégio por exemplo eu não fiz muitas amizades não amizades assim que duraram claro eu não era sozinha mas eu não fiz amizades que duraram e eu era eu morria de vontade de voltar para o Rio e aí eu morei dos 12 aos 16 anos em Recife e aí eu voltei aos 16 anos com 16 anos eu voltei para o Rio e fiquei muito feliz e nossa no Rio eu fiz muitas amizades que são inclusive amizades até hoje dessa época até hoje então assim eu acho que é muito sorte também tem o fator sorte mas claro a gente tem que ajudar a sorte a acontecer né e na época eu era também muito tímida e tal por incrível que pareça eu era tímida então eu acho que é por aí também eu acho que existe o fator sorte mas existe também o fator vamos ajudar vamos fazer com que a sorte apareça né é por aí eu esqueci sobre vizinhos né não é todo prédio eu até fiz um vídeo sobre vizinhos alemães onde eu falei porque é o meu caso no meu prédio eles são muito fechados mas não é todo prédio que tem vizinhos fechados então tento também fazer amizade com vizinhos quando eu cheguei aqui minha vizinha era colombiana no outro prédio que eu morava e eu era ela inclusive inclusive foi minha madrinha de casamento então eu fiquei amiga e sou amiga dela até hoje então há exceções né há exceções há prédios que tem vizinhos abertos legais e que você pode possa fazer amizade então use isso e use isso se eu for também vizinhos né na hora que for colocar roupa pra lavar se for um prédio onde todo mundo coloca junto a roupa no mesmo lugar você tenta fazer amizades ou sei lá se apresenta bate na porta e se apresenta porque não né não vai ser feio você se apresentar e é isso gente então eu espero que eu tenha ajudado Fabiana boa sorte pra você muito boa sorte mesmo tente usar pelo menos algumas dicas dessas aí que eu dei porque funcionam sim pra valer funcionam mesmo tá então aproveite todas as oportunidades pra fazer novas amizades e tenha muita 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 sorte tá bom gente então se gostaram do vídeo clique aí no gostei compartilhem e até o próximo vídeo tchau tchau